Transmissão, linhas, novas linhas de transmissão de energia tem tudo a ver com o crescimento econômico do país. Nosso assunto agora aqui no Brasil em Dia é que hoje o IBGE divulgou um estudo sobre a participação dos municípios na composição do PIB nacional. E como nós sabemos, a cidade de São Paulo sozinha representa quase um quarto da economia brasileira. E é por causa disso que nós vamos chamar ao vivo a repórter Vanessa Casalino lá em São Paulo. Ela tem mais detalhes dessa pesquisa para a gente. Oi Vanessa, boa noite. Conta para a gente o que essa pesquisa do IBGE mostra. Oi Roberto, boa noite a você e a todo mundo que está com a gente. Olha só, segundo a pesquisa, a região metropolitana aqui de São Paulo responde por 22,6% do PIB. Um número grande, mas que representa aí um recuo em relação a 2020. Esse número da pesquisa é de 2001. Um recuo de 0,9 ponto percentual. Já a cidade de São Paulo responde por mais de 9% do PIB de todo o país, mas também teve um recuo em relação ao ano anterior. Esses números aqui de São Paulo ilustram muito bem o resultado total da pesquisa. Uma participação menor dos grandes centros urbanos, ainda que uma participação menor relativa na economia como um todo. A economia está desconcentrando no Brasil, segundo o IBGE. Então acompanharam São Paulo, outras capitais nessa queda de participação no PIB. Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e também Porto Alegre. Resultado de uma diminuição do setor de serviços dessa cidade, especialmente serviços financeiros. Mas por outro lado, 53 municípios tiveram crescimento de participação no PIB. Eles estão especialmente no Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, Maricá, puxado ali pela extração de petróleo e gás. Depois, Saquarema. E aí, Niterói, São Sebastião, que fica em São Paulo, mas fica ali pertinho. E Campos dos Goitacazes. Essas cidades tiveram um aumento de participação do PIB. Quando a gente olha o perfil dos municípios, a administração pública continua predominando na maior parte deles. É a principal atividade econômica. Depois vem o setor de serviços e, por último, a agricultura. Mas a agricultura ganhou espaço entre os municípios como atividade principal de 2020 para 2021. Outro destaque é quando a gente olha o PIB per capita, que é quando a gente divide o PIB da cidade pelo número de habitantes. Aí esse PIB per capita continua sendo mais alto nas cidades aqui do centro-sul do país, Roberto. Interessante os dados, não é? Vanessa, obrigado pelas informações. Até a próxima.